Tenho o desejo de pegar na tua mão Será que este sonho realiza? Ou se morro de vontade que isso vem acontecer? Venha logo, chegue logo, ande logo Adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Venha logo, chegue logo, ande logo Adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Tenho o desejo de pegar na tua mão De beijar tua boquinha, de sentir teu coração bater E apertando, abraçando teu corpinho E dizendo bem baixinho, sem você eu não sei viver Será que este sonho realiza? Ou se morro de vontade que isso vem acontecer? Venha logo, chegue logo, ande logo Adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Venha logo, chegue logo, ande logo Adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Dalila, 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 tô doidinho pra lhe ver Dalila, 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 tô doidinho pra lhe ver Dalila, 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 estou doidinho pra lhe ver Dalila, 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 estou doidinho pra lhe ver Tenho o desejo de pegar na tua mão De beijar tua boquinha, de sentir teu coração bater E apertando, abraçando teu corpinho E dizendo bem baixinho, sem você eu não sei viver Será que este sonho realiza? Ou se morro de vontade que isso vem acontecer? Venha logo, chegue logo, ande logo Adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Venha logo, chegue logo, ande logo Adiante seu relógio, tô doidinho pra lhe ver Tenho o desejo de pegar na tua mão De beijar tua boquinha, de sentir teu coração bater E apertando, abraçando teu corpinho Dizendo bem baixinho, sem você eu não sei viver Será que este sonho realiza? Danila, Dalila, 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 bal empir É um sol doidinho pra lhe ver Danila, Dalila, Dalila, balpflicht Tem um sol doidinho com você Transcrição e Legendas Pedro Negri